MÉDICO, ESCRITOR, POLÍTICO, HISTORIADOR A 29 de abril de 1884, nascia Jaime Zuzar de Cortesão, em Ansan, Cantanhete, uma multifacetada figura que contribuiu de forma notável para a democratização das consciências portuguesas e para o enriquecimento cultural do nosso país. Em Coimbra, frequentou os cursos de Direito e Grego, e em Lisboa e Porto, Medicina. No entanto, esta indecisão não se traduziu numa falta de convicções. Intelectual inquieto, desde logo virou costas à medicina para se envolver em inúmeros projetos de intervenção cívica, educativa e cultural. Aos 23 anos, era já um dos fundadores da revista Nova Silva, e a partir deste momento, o doutor Cortesão nunca mais cruzou os braços. Seguiram-se outras revistas, Águia, Renascença Portuguesa, Ciara Nova. Fez parte de alguns governos da Primeira República, defendendo a participação de Portugal na Primeira Guerra, onde serviu como voluntário, tendo publicado também memórias dessa mesma experiência. Acabada a Grande Guerra, assumiu a direção da Biblioteca Nacional entre 1919 e 1927. No entanto, tendo participado na tentativa de golpe contra a ditadura militar no Porto, acabou por ser demitido do cargo no final da década de 20. Por não compactuar com o regime salazarista, foi forçado a exilar-se e, nos 30 anos seguintes, viveu em Espanha, França, Bélgica, Inglaterra, fixando-se finalmente no Brasil. No Rio de Janeiro, onde permaneceu 17 anos, tornou-se professor universitário e continuou o seu trabalho de historiador. Em 1957, voltou à sua pátria. Passado um ano, com a idade de 74, foi de novo preso no Forte de Caxias, pagando assim pela sua dedicação à causa da liberdade. Neste mesmo ano, foi eleito presidente da Sociedade Portuguesa de Escritores. Em agosto de 1960, rendendo-se à doença, deixou este mundo um homem considerado por muitos um herói. Hoje, os restos mortais de Jaime Cortesão encontram-se sepultados no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa. Fernando Pessoa, contemporâneo de Jaime Cortesão, considerou-o o primeiro dos poetas da novíssima geração. Legenda Adriana Zanotto